Olá históricos, um dos maiores incidentes envolvendo patrimônio histórico, com certeza foi o incêndio da catedral de Notre-Dame. A catedral é uma das mais famosas catedrais da França e está localizada na Ile de la Cite, uma ilha localizada no curso do rio Sena, que passa pela cidade de Paris. Mas você saberia dizer qual a razão dessa catedral ser tão famosa? Você provavelmente já ouviu falar nela, ou deve ter ouvido falar no Corcunda de Notre-Dame, uma animação lançada em 1996 baseada na obra de Catedral de Notre-Dame. A catedral de Notre-Dame começou a ser construída em 1163, mediante decisão de Maurice de Sully, um bispo de Paris, que decidiu construir uma catedral maior para a cidade. A nova catedral proposta foi nomeada de Notre-Dame com uma homenagem à Virgem Maria. Notre-Dame em francês significa Nossa Senhora. No local onde está construída a catedral de Notre-Dame, já existiram outros templos religiosos. Os historiadores encontraram algumas evidências que sugerem a existência de um templo romano, provavelmente para o deus Júpiter. As evidências arqueológicas também sugerem que naquela localidade existia uma pequena cidade romana chamada Lutécia. Acredita-se também que tempos depois foi construído um templo cristão em cima do templo pagão. A basílica construída foi em homenagem a Santo Estevão, conhecido por ser um dos símbolos da igreja primitiva. Essa igreja foi construída em arquitetura românica e reformada posteriormente por Merovigius e Carolvigius. No século 12, Sully então decidiu construir uma igreja maior que a antiga. Além de ter decidido que a catedral seria construída no novo estilo arquitetônico da época, o estilo gólico. A construção de Notre-Dame foi iniciada no dia 24 para o dia 25 de março de 1163 e esse evento de lançamento da pedra fundamental da catedral de Notre-Dame contou com a presença do Papa Alexandre III e do rei francês Luís VII, o jovem. A construção da catedral se estendeu por 182 anos e possui quatro grandes fases. A estrutura básica da catedral foi construída nessas quatro fases. A catedral foi considerada concluída em 1345. Os nomes dos arquitetos que iniciaram a construção da catedral se perderam devido ao tempo. No século 16, uma revolta de calvinistas franceses resultou em danos a algumas das estátuas da catedral. Ao longo do reinado de Luís XIV, o rei que durou mais tempo no poder da França, Notre-Dame passou por algumas modificações. Durante a revolução francesa, a catedral deixou de abrigar as missas da igreja católica e foi transformada em um templo que abrigava o culto à razão e posteriormente o culto ao ser supremo. Ambos foram cultos religiosos que surgiram no período revolucionário, sendo o primeiro uma exaltação do homem e do seu conhecimento. O segundo foi uma nova religião que surgiu na França, do período revolucionário e estabelecida por ordem de Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos. Depois que os jacobinos foram derrubados e Robespierre guilhotinado, o culto ao ser supremo foi abandonado. Em razão das transformações que aconteceram nesse momento, a catedral foi pilhada, além de terem desmantelado uma torre construída no século XIII. Também foram destruídas as estátuas dos grandes portais e 28 estátuas de reis que constavam na galeria dos reis. Essas estátuas destruídas eram de reis da Judéia e Israel, mas na Revolução acreditavam ser estátuas de reis franceses. No período revolucionário, Notre-Dame chegou até mesmo a ser usada como depósito. A partir de 1801, quando Napoleão Bonaparte já governava a França, a catedral passou a ser utilizada novamente como uma igreja católica. A primeira missa católica depois da Revolução Francesa aconteceu no dia 18 de abril de 1802. Notre-Dame, inclusive, foi o local escolhido por Napoleão para sua coroação como imperador da França, que aconteceu em 1804. No século XIX, a catedral se encontrava em um péssimo estado de conservação e sua derrubada chegou a ser debatida. As autoridades francesas planejaram demolir-la e utilizar suas pedras para construir novas pontes em Paris. A demolição da catedral não aconteceu porque Victor Hugo, um grande escritor francês, publicou um livro que foi um grande sucesso na época. O livro se chamava Notre-Dame de Paris. Esse livro foi publicado em 1831 e seu sucesso foi tão grande que o rei, Luiz Felipe I, ordenou a restauração da catedral em 1844. A obra de Victor Hugo teve grande influência nessa decisão porque tornou a catedral conhecida mundialmente e relatou o péssimo estado em que se encontrava. A catedral de Notre-Dame é atualmente um dos pontos turísticos mais visitados de Paris, cidade que sozinha recebe anualmente aproximadamente 13 milhões de turistas. A quantidade de visitas e a falta de reformas nos últimos anos levaram a sérios debates a respeito da reforma da catedral. Nem o governo francês nem a igreja católica francesa queriam assumir os custos da reforma da catedral. Assim, a Arquidiocese de Paris lançou em 2017 um pedido de doação para que a reforma fosse realizada. No dia 15 de abril de 2019, a catedral acabou pegando fogo, causando danos na torre e no telhado. A extensão dos danos foi inicialmente desconhecida, assim como a causa do incêndio. O incêndio gerou uma grande comoção e teve repercussão mundial devido a grande fama da catedral. Bom galera, essa foi a história da catedral de Nottingham. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram não esqueça de deixar o like. E para mais vídeos de história não se esqueçam de se inscrever no canal.